Aqui tem uma rotação deste lado também. Abrei-te e fizeste uma rotação? Aqui é a porta. Que susto, pá. Que susto, pá. É um shield, um shield, um shield. Onde é que és o shield? Aqui em baixo. Onde é que és o shield? São dois. Não me digam que é o Blizz. Ah, eles aqui. A finca no tubarão. Usou o coso dela, a sequinha dela. Piano. Fink. Fink já morreu? Fink já morreu. Fink já morreu. Faltam um pra voar-se. Faltam um pra voar-se. Não há nenhum. Faltam um pra voar. Faltam um terapischer. Inço 들어� 첫 You're gonna fire on top. Faltam uma porcentaj da Ambulisse. Ele estava a ju масштab. Do Sério 처ada de Camp built-in. From a lua nova may. Estão aqui no pin 5. Não morres, cabrona. Ele está deitado. Junto aos arquivos. Está aqui ele. Já ouvi passar, está o... Ele está deitado. Mais rápido. Está deitar na janela. Ele assiste. Tem um janela. Estamos atrás. Estão todos a puxar pela garagem. Não, não, estão atrás. Ah, são outras? Pronto. Tá, cheia de brancas, cheia de brancas, cheia de brancas. Eu acho que ele continua nas brancas, acho. Estão no hitting room? Cuidado debaixo de si mano, eu acho que ele está indo para baixo. Ramos, morreu, morreu, Ramos, morreu, morreu, morreu. Eu sou, eu sou. Está a redinha, está por trás do CFA, caralho. Morreu, morreu, morreu. Tal? O que é que tem defuser? Alguém que vai... Está andando no comboio verde. Está andando no comboio verde. Está andando no comboio verde. Está tentando plantar no outro site, não? Tenta plantar aí, cousin. Vou plantar atrás do chato distro, cobro-me. E porquê é que vão buscar subsídios? Porque não descontam o que eu ganho dessas vendas que torno. 145. Eu também estou aqui a se reenforcer. Ah... Caio! Entrou para dentro, é torno. Está lá em lobby? Está dentro da banana, ela agora. Está dentro da banana. Não sei onde. Uma cabeça. Dropo, ela está embaixo. Dropo. Está dentro do... Morreu. É uma grade lock. Amagrei de luck. A caldita. Isso. O operador está sentindo. Não sei. A direita se não. Sabe a mim que isto está encunado, caralho. Ao canto mesmo, foda-se. Ai, é ruim, caralho. Este gajo estava encunado, meu. Dormais está baixado, foda-se. Ali, 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 ali. Grava essa merda. Ai, ai, meu Deus. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Não pode. Não pode, não pode. Eu vou de quê? Não posso mais viver assim. Eu não consigo. Boa Thunderbird.